E aí galera, tranquilão? Bom, sejam muito bem-vindos ao episódio final de Bendy Como vocês queriam muito esse episódio, tô aqui eu gravando, né velho? Olha só que legal, olha o horário, que bacana Pois é, 3h30 da manhã, bem-vindos a mais um vídeo de Bendy, cara, olha que bacana Episódio final de Bendy, às 3h30 da manhã, o melhor horário pra se jogar, e aí? Quase horas iguais, hein? Quem você tá pensando? Fala pra mim aí Bom, porque eu tô pensando na merda que vai dar aqui, já tô me encostando todo Cara, ó, eu tô pensando positivo, pelo menos esse aqui vai ser o final, tá ligado? Não vai mais ter o que acontecer, nossa, já vou começar a soar frio Espera que meu PC não desligue nenhuma vez, o que que é isso aqui? Essa é a gente vai ver, que é uma pessoa que consegue conversar com as próprias mães Eu não sentei, eu não fiz nada, por que eu tô obrigada a ficar ali? Nós criamos a vida agora, hein? Caraca, esse é o Jundiru? Vou botar mais os corações daquele skin, com nossas estiques Caraca, que da hora Mas quantos ingressos podem vender? A apresentação chegou Estou apenas os monstros, sombras do passado Pode salvar os aí Você pode ver Veja só, existe uma coisa que o Benio nunca soube Para o início Mas ele nunca viu O final! Ah, eu não acabei o jogo Tá, eu não acabei o jogo Legal Eu vou ter que correr, né? Eu vou ter que correr, né? Eu vou ter que correr Meu Deus Cara, olha a cara dele Meu Deus Calma, eu vou ter que lutar contra essa merda Eu vou ter que lutar contra essa merda, irmão Legal Ele sentou na cadeira Como é que eu saio? Como é que eu saio? Eu não consigo andar Beleza Ele me tacou Beleza, ele me tacou Ele me tacou Ele me tacou Não, 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 não Não, não Não, o que tá acontecendo? Meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô? O que tá acontecendo? Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vou ficar parado Vou morrer Meu Ah Cara, o que que eu faço? Meu Deus O que que eu faço? Mano, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tô em pane Começou assim O que que eu faço? Dane-se Corre Corre Não tô vendo Não tô vendo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tô aqui, eu tô preso, eu tô preso Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, irmão Ó, ele passa pra cá, depois ele passa pra lá Ó, ele passa pra lá Eu vou me mijar, mano Caraca, eu tô com tanto do seu banheiro, véi Calma, 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 calma Beleza, passou Aí ele vai passar pra lá, beleza, beleza, beleza Eu mexi numa alavanca, eu não sei pra que alavanca serve Meu santo Deus Calma, vou mexer em outra, vou mexer em outra Mexer em outra, mexer em outra alavanca, meu Deus Cara, ainda bem que ele é meio burro Ele não ataca se eu não estiver do lado Ele vai passar aqui, eu tenho certeza Ele vai passar aqui, ele vai passar aqui Ele vai passar aqui, ele vai passar aqui Meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo Ó, passou pra lá, eu tenho que entender qual é a ordem Ele vem de lá, aí ele vem pra cá, certo? Calma, aí beleza Calma, ele tá passando, tá Tá, beleza, entendi, então depois que ele passar pra cá Eu posso andar um pouco Passou, é agora, é agora, agora eu posso andar um pouco Agora eu posso andar um pouquinho, agora eu posso andar um pouquinho Aqui tem outra alavanca Legal, aqui tem outra, aqui tem outra Ah! Cara, aqui ele não me pega, né? Aqui ele não me pega, beleza, agora ele vai passar pra lá Nice, aí eu sigo correndo pra cá Beleza Aqui ele não vem, né? Aqui ele não vem, né? Aqui ele vem, aqui ele vem Eu vou ficar parado, eu não sei se ele vem aqui Eu não sei se ele vem aqui Eu não sei se ele vem aqui, eu não vou andar Eu não vou andar, eu não vou andar Eu sou medroso, é isso mesmo, eu sou mijão É isso mesmo, é isso mesmo Calma, ele não vem aqui, ele não vem aqui Calma, ele não vem aqui Mano, onde eu tô indo, velho? Eu tô indo certo? O que eu tô fazendo? Era pra mim abrir essa porta aqui? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo, mano O que eu tô fazendo? O que eu faço? Pra onde eu vou? Pra onde eu ando? Eu mexi em três alavancas de frente. O que eu faço agora, véi? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Que jogo de psicológico errado, velho. Não, vai pra bosta, velho. Calma. Eu vou morrer. 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 É meio óbvio que eu vou morrer. Ele vai sair dali agora. Cadê? Ele saiu dali. Ah! Meu Deus. Ó, ele vai passar na minha frente. Passou. Beleza, agora eu vou pra cá. Tranquilo. Tranquilo. Calma, por enquanto é tranquilo. Calma, calma, calma. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, eu mexi ali já. Meu Deus, meu Deus, cara. 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 Que agonizante, mano. Calma. Eu tenho que esperar ele passar por aqui pra mim pra lá. Eu vou pra aquele lugar ali na frente, ó. Beleza. É agora. Agora eu passo, agora eu passo. Agora eu venho pra cá. Mano, mas aqui não tem nada. Ah, tem uma alavanca. Tem uma alavanca aqui na frente. Eu tenho que esperar ele passar. Eu não vou ali. Eu não vou ali. Eu não vou ali ainda. Eu vi que tem uma alavanca aqui na frente. Eu não vou ali ainda. Eu vou ficar aqui. Beleza, agora eu passo. Ele não atravessa aqui? Não, não atravessa. Beleza. Mexi na alavanca. Eu fiz algo, né? Eu fiz algo, pelo amor de Deus. Eu fiz algo, né? Eu fiz alguma coisa, né, velho? Eu já mexi em tanta alavanca. Eu já mexi em quatro alavanca já, mano. Tá, calma. Beleza. Tá, calma. Calma. Eu ainda posso andar aqui, eu ainda posso andar aqui. Ainda posso andar aqui. Tá safe. Calma. Aqui não tá tão difícil quanto eu pensei que seria. Tá fácil, tá fácil. Ai, meu Deus. Cara, meu Deus, velho. Meu Deus, mano. 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 Eu abri aquela porta. Eu abri. Eu abri, eu abri, eu abri, eu abri. Eu abri uma porta. Eu abri uma porta, eu vou pelo canto, eu não sei se ele vem Meu Deus, mano, eu tô me tremendo, velho Eu tô me tremendo, mano, eu tô me tremendo Eu tô me tremendo, eu tô me tremendo, eu tô me tremendo Eu tô me tremendo, eu tô me tremendo, eu tô me tremendo Eu tô me tremendo, velho, eu tô me tremendo Mano, eu vou pausar, calma, eu vou beber água, sério, eu tô me tremendo, mano Cara, essa música é muito horrível Mano, ó, ele tá lá, ele tá lá, beleza Ele tá lá, né, ele tá lá Beleza, eu cheguei em algum lugar Irmão, 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 irmão Meu Deus Fechou a porta Quem tá rindo agora? Mano, calma, eu vou primeiro olhar Tudo que eu puder olhar e volta Tá, depois eu faço alguma coisa Ó, cano Tá, cano, cano Esses canos vão servir pra alguma coisa Eu tenho certeza, ou eu vou ganhar alguma arma E vou ter que quebrar os canos, ou alguma bosta Quem tá rindo agora eu não sei, você, você tá rindo Você, 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 eu sou a piada aqui Exatamente, eu sou a piada E aí, o que eu faço? Liguei os canos E aí? Liguei os canos não, liguei Meu Deus, meu Deus Morri, 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 morri Ah, ah, morri Ah, ah, ah Eu travei, eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo, meu Deus, meu Deus o que aconteceu Ele quebrou um cano, ele quebrou um cano Ele quebrou um cano, eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo, eu oficialmente não sei o que eu tô fazendo Vou ficar atrás, eu não sei o que eu tô fazendo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tá quebrando os canos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mano, eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Quebra o cano Quebra o cano Não, eu não O cano O cano O cano A tarde de mim, não A tarde de um cano Meu Deus, quebrou o cano Quebrou o cano Quebrou o cano Beleza Eu já entendi o que fazer Meu Deus, pula, pula, pula Pula aí oxe, ele foi para outro lugar Ele é burro, ele é burro Meu Deus, ele é burro Ele é burro, ele é burro Calma, calma, ele é burro Quebra o cano Quebra o cano Pula, 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 pula A gente diz que o plano não me acerta, o plano não me acerta, o plano não me acerta, quebra o cano, 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 quebra, morri, morri, eu morri, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo, meu Deus, eu tô vivo, Jesus Cristo, eu tô suando, mano, eu tô suando, mano, eu tô suando frio, eu tô vivo, eu tô vivo, meu Deus, eu tô vivo, corre, mano, eu tenho que sair daqui, tenho que sair daqui, eu tenho que sair, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, 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 eu nunca mais jogo jogo de terror. Eu nunca mais jogo jogo de terror. Meu Deus. Ah, meu Deus, a cadeira. Eu tô com o final. 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 Encaixa o final. Encaixei. Acabou. 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 Morri. Perdi. Perdi ganhando. Não, não perdi. Peraí, ele não pode ver o final, é isso? Ah! Ele não pode... Mano, eu tô suando, velho. Ele não pode ver o final. Cara, esse foi o... Meu Deus do céu. Mano, que final desgraçado, cara. Mano, que final miserável, mano. Que final desgraçado, cara. Meu santo Deus, mano. Meu Deus do céu. Graças a Deus, acabou, mano. Acabou. 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 Eu zerei bend, mano. Eu zerei bend, mano. Acabou, mano. Eu zerei bend, mano. Eu zerei, velho. Eu zerei bend, mano. Eu zerei... Mano, eu odeio perseguição, cara. Eu tô com dor de cabeça. Eu juro por tudo, cara. Minha cabeça tá doendo muito. Oxe, onde é que eu tô? Ah, eu voltei pro meu mundo? Ah, eu voltei pro meu mundo. A porta aqui, então. The Illusion of Life. A ilusão da vida. Ah, os bagulhos que eu vi, pô. Eu vi essas merda aqui. O que que tem pra cá? Minha cama. Ah, uma musiquinha. Essa aqui é a mesma musiquinha que eu ouvi no início do vídeo, né? No início da série. Um banheiro. Um armário. É a minha casa, aparentemente. Isso aqui é... Mano, eu tô sem vai já. Não vou nem falar mais nada direito. Comida, uma TV. Os desenhos, né? Deixa eu ver. Nossa, olha! Caraca! Olha! Caraca, olha isso aqui, mano. Shotgun. Olha, tudo que eu passei. Os bichos. O... Ah, não. Isso aqui é quase tudo que eu passei. Porque ali tem o Coisa Esmagano. Aquele cara que era o Falso Profeta, né? O Sam Lawrence. Tá ligado ali, ó? O Boris. Hippie Boris. Ali é um bagulho que eu usei. Aqui tem imagem do Benji. Só que ele na forma demoníaca. Aqui tem mais dele na forma demoníaca. Ó, o final do pessoal. A gente lutando. Hã? Boris Copa de Benji? Metralhadora. Estragou o final. Tomou um tiro. A Angel, né? A The Angel. Ali tem mais coisa. Eu quero ver mais, véi. Ó, ali é o Benji escrevendo coisa. Ali é o outro Benji. Ali é o Sam Lawrence, né? Com a máscara dele. A Alice The Angel fazendo a cirurgia no Boris. O cara que compõe lá, que era o Sam Lawrence, desenhando, sei lá, fazendo alguma coisa. Outra Angel. Caraca, tem muita coisa aqui, velho. O carrinho. Olha o carrinho. A gente passou por ali. Por que aparecem as imagens do Sam Lawrence como se ele fosse a gente? Se eu for parar pra ver. Porque, tipo, tudo que ele faz é como se fosse a gente, mano. Pescando com o Benji. Pá, a gente é o criador do Benji. Desenhando, tá ligado? Com um machado na mão. Só que o Sam Lawrence também tinha um machado na mão, né? Mas o que eu achei estranho foi isso aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Do Boris segurando o Sam Lawrence. Isso não acontece em nenhum momento no jogo. Nenhum momento isso acontece. Nenhum momento isso acontece. Tá ligado? Isso será que é... Porque isso aqui tudo é referência do jogo. Em nenhum momento aquilo acontece. Lá do lado direito também tem mais referência. Só que não dá pra enxergar tão bem. E não tem como chegar lá. Porque tá fechado pela cadeira. Aqui tem os bagulho da máscara. O Sam Lawrence indo embora. Indo de boa noite. Tem alguém aqui que soube, né? Henry. Então, pronto. Eu ainda não esperava que você tenha uma outra hora ainda. Agora você está só tentando me impressionar. Mas eu sei, eu sei. Você tem perguntas. Você sempre tem. A única pergunta importante é essa. Quem somos, Henry? Eu não conseguia me ver. Eu pensei que eu sabia quem eu era. Mas o sucesso me derrubou. Não tem nada mais que as linhas na página. No final, Calma aí Momento pra gente olhar É Esse é o É o Joe Drew É o Joe Drew esse né Caraca ele é muito velho De novo De novo eu vou visitar Cara a gente tá vivendo um looping Cacete a gente vive um looping Cacete a gente tá preso na fábrica Qual o primeiro capítulo Cacete a gente tá preso na fábrica Segundo capítulo Segundo barra terceiro Sam Lawrence Será que eu mostrar algo? A The Angel A outra A Suzy O Thomas E o Boris O que? Por que eu mostro o Bendy ali na coisa? Mano a gente é o Bendy? Não né? Não a gente realmente não é o Bendy A gente é o coisa Caraca então a gente tá preso mano Será que se eu deixar continuar vai Vou voltar pro jogo de novo? Tipo vai começar o jogo de novo? Caraca mano a gente é o Bendy véi Não pera A gente não é o Bendy Ué Que? Oh eu não vi essa Eu andei tudo Eu não vi essa máquina Congratulado por seu sucesso Sua best Paul Henry Stan A gente é o Henry Ah não entendi esse final Pera Aqui dali é o É o É o Joey Pera então aqui dali é a visão do Joey Tipo é a história do Joey Será que vai ter a história do Joey também? Caraca mano Caraca Cacete mano Então a gente tá preso Dentro da fábrica O tempo inteiro Caramba Nossa Será que é mais alguma coisa? Ela quer The Scene 2 Em All Previous Capture Have Locked The 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 Archivist Bônus Contente Que? Deixa eu ver Tem algo aqui? Eu desbloqueei isso Bom Vocês querem que eu jogue isso? É um capítulo de interrogação Não sei pra que merda serve essa É isso aí Eu vou deixar o vídeo por aqui Zeramo bem Diz que importa Caraca Que final foda mano Caraca Que da hora Tipo Então a gente tá preso Dentro do Joey Studios Tá ligado? A gente tá preso Dentro do estúdio Tipo A vida do maluco É o Eterno Looping Ele derrota o Bendy Mostra o final pra ele Mas só que volta E tem que fazer tudo de novo Cacete Então tipo A gente começa o jogo Após zerar o jogo A gente zera o jogo E volta pro começo Caramba Mano Eu quero muito ver esse capítulo aqui Eu sou muito medroso Mas eu quero ver por curiosidade Vocês acham que precisa mesmo? Ou eu vou passar muito mal jogando? Bom Até o próximo vídeo Se vocês quiserem Deixa o gostezão aí Aquela mesmo Porque mesmo combinado 20 mil gosteis E é isso aí Porque agora eu tô até sem voz Não daria certo Eu fazer isso agora não Mas bom Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí